Eu tô ouvindo, papai Bora, rapazão Eita, pô E a CW4, paredão, tá no reboque Partiu pra vaquejada, hoje tem que roteiro É som na minha mesa, não pode voltar, menino E a CW4, paredão, tá no reboque Partiu pra vaquejada, hoje tem que roteiro É som na minha mesa, não pode voltar, menino E a CW4, papá E a CW4, paredão, tá no reboque 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 Partiu pra vaquejada, hoje tem que roteiro É som na minha mesa, não pode voltar, menino E a CW4, paredão, tá no reboque E a CW4, paredão, tá no reboque Partiu pra vaquejada, hoje tem que roteiro É som na minha mesa, não pode voltar, menino E a CW4, paredão, tá no reboque Partiu pra vaquejada, hoje tem que dar um acompanhamento E a CW4, paredão, tá no reboque Partiu pra vaquejada, hoje tem que jogue Partiu pra vaquejada, hoje tem que ser O som dos paredes O som dos paredes O som dos paredes O som dos paredes E vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem para nem não ir piscina Já chamei pra nas novinhas E vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem para nem não ir piscina Nós vamos te beber as novinhas E vem, 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 vem dançar O meu piseiro E vem, 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 vem dançar O meu piseiro E vem, vem, vem dançar O meu piseiro E vem, vem, vem dançar O meu piseiro Parei, não me desmantei Eu passei, vem dançar O meu piseiro O meu piseiro O meu piseiro Eu não tô fera Eu tô ouvindo, papai E vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Já tá tudo organizado Tem paletão e piscina Já chamei, vai na novinha E vem, 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 vem dançar O meu piseiro O som dos paletons E vem, 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 vem dançar O meu piseiro E vem, vem, vem dançar O meu piseiro E vem, 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 vem dançar O meu piseiro Parei, não me desmantei Bora, sou os AC10 Bora, sou os AC10 Eu sou一inho pra cá Pega e quando terminar eu pego Ela toma a todos, ela fica louca Ela bebe é doce, então vai Toma, toma Se eu gostei, não 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 vai Eu vou pegar dos grandes jovens, papai Com nós dois dentro do carro convido, tudo fechando, você só ralando em mim, me deixando sumorissado, vou roubando o que eu faço, pra nós dois fazendo sexo, te levar pro baile e quando eu terminar eu pego, e quando eu terminar eu pego, e quando eu terminar eu pego, 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 o som dos paredes Hoje é dia de reservada, dia de caminhada, amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de montanha, vou sair com as novinhas Hoje é dia de reservada, dia de comer água, amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de montanha, vou sair com as novinhas Só o vizinho na roça, do piseiro a micro-roca, em mim ela vai estar rando, e o raqueiro a sua roça Só o vizinho na roça, do piseiro a micro-roca, em mim ela vai estar rando, e o raqueiro a sua roça Hoje é dia de reservada, dia de caminhada, amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de montanha, vou sair com as novinhas Hoje é dia de reservada, dia de comer água, amanhecer o dia no meio da vaquejada Eu chamei a galera, hoje tem de montanha, vou sair com as novinhas Só o vizinho na roça, do piseiro a micro-roca, do piseiro a micro-roca, em mim ela vai estar rando, e o raqueiro a sua roça A pintada é segura A pintada é segura Não vale se apaixonar, na hora do vamos ver, novinha foi só uma vez, não venha me dizer que se apaixonou por mim, que eu não vou acreditar História de galando tá querendo me pegar Não vale se apaixonar, na hora do vamos ver, novinha foi só uma vez, não venha me dizer que se apaixonou por mim, que eu não vou acreditar História de galando tá querendo me pegar Não vale se apaixonar, na hora do vamos ver, novinha foi só uma vez, não venha me dizer que se apaixonou por mim, que eu não vou acreditar Não vale se apaixonar, na hora do vamos ver, novinha foi só uma vez, não venha me dizer que se apaixonou por mim, que eu não vou acreditar História de galando tá querendo me pegar Não vale se apaixonar, na hora do vamos ver, novinha foi só uma vez, não venha me dizer que se apaixonou por mim, que eu não vou acreditar História de galando tá querendo me pegar Eu sou um estalido 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 E só mano, o pau quebrou, hoje nós voltamos a regadão Tendo o pé da serra, embaixo do jorazão Carnaval e subiu o cheiro, e vendo o indenou Passando o paladinho, nós rebolindo o cano e viramos com o doce Beba, que já, beba, que já anda, galera do Tânio É diferente, se anda, beba, eu tô ouvindo, papai Beba, que já, beba, que já anda, galera do Tânio É diferente, se anda, beba, que já, beba, que já Já do café dos caras, papai, as bebidas Beba, que já, beba, que já essentially, o que já, beba, que já, beba, que já, beba vì, que já, beba, que já, beba, que já, beba! Puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada, bebê jogada no chão Puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada, bebê jogada no chão E eu já parei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas óbvio não Eu já parei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas óbvio não Eu já parei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas óbvio não Eu já parei, mãe Eu sosseguei, mas hoje eu salvo em dois paredões O som dos paredões A impressão continua, não é jeito não Eu tô no rio, não vai, vai Eu vou cair na parte, eu te inquietando Bagaceira, tem limite, eu não tô valendo nada Só ontem eu fumei, fiz em maço de cigarro Eu bebi em gasolina, misturando Com a chaza, puta, por cima de puta Rapariga e paredão, filha de mulher casada Com a chaza, puta, por cima de puta Rapariga e paredão Eu já parei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas hoje eu não Eu já parei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas hoje eu não Eu só espere, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas soube não Vambaria pra acabar Eu já parei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas não Sucesso meu parceiro é da Boa de Carra E Eric Play Mais En, tamo jogo! E ela é maravilhosa Sabe ser gostosa Ela é muito diferente Ela é onde chega causando Já tá me olhando Já bagunçou a minha mente Ela é maravilhosa Sabe ser gostosa Ela é muito diferente Ela é onde chega causando Já tá me olhando Já bagunçou a minha mente Vem, vem rebolando Vem, chega pra cá meu bem Eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabitão Com a mão do palidão Morena, tu ganhou meu coração Vem, vem rebolando Vem, chega pra cá meu bem Eu tô do jeito que tu gosta Vem, joga esse rabitão Com a mão do palidão Morena, tu ganhou meu coração Vamos, sim, eu vou da boa Vai meu parceiro Maurício da página Fizão Com a mão do palidão Morena, tu ganhou meu coração Mas ela é maravilhosa Sabe ser gostosa Ela é muito diferente Ela é onde chega causando Já tá me olhando Já bagunçou a minha mente Ela é maravilhosa E sabe ser gostosa Ela é muito diferente Ela é onde chega causando Já tá me olhando Já bagunçou a minha mente Vem, vem rebolando Vem, chega pra cá meu bem Vem, joga esse rabitão Com a mão do palidão Morena, tu ganhou meu coração Vem, vem Bessa, vamo Bessa, vamo Bessa, vamo Bessa, vamo Bessa. Vem, vem Bessa, vamo 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 Bessa. O som dos paredões Eu tô em dois planos, você tá nos dois Aceite o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é ter namorado O segundo plano também tem você Aceite o primeiro e o outro vai entender E na fase dois vou morrer do teu lado Rombeto ser teu eterno namorado Trancar seu coração não entra ninguém Nós dois pra sempre largar tudo e vem Rombeto ser fiel no povo ou no ruim É ser de nós dois que Deus dá pra mim Se ele ainda me dá o filho teu Do zero da vida em você e eu Rombeto ser fiel no povo ou no ruim É ser de nós dois que Deus dá pra mim Se ele ainda me dá o filho teu Eu zero da vida em você e eu Eu tô no ruim do que eu falo Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceite o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é ter namorado O segundo plano também tem você Aceite o primeiro e o outro vai entender E na fase dois vou morrer do teu lado Rombeto ser teu eterno namorado Trancar seu coração não entra ninguém Nós dois pra sempre largar tudo e vem Rombeto ser fiel no povo ou no ruim É ser de nós dois que Deus dá pra mim Se ele ainda me dá o filho teu Do zero da vida em você e eu Rombeto ser fiel no povo ou no ruim É ser de nós dois que Deus dá pra mim Se ele ainda me dá o filho teu Do zero da vida em você e eu Lançando de Spiders Outra sede, o rei do meu amor Tá bom, a pena dos pera-dãs é Eu tô no ruim do papá Eu tô no ruim, eu tô no meu amor